As notícias de hoje 10 de abril de 2018 em Brasil 247 Moro é recebido na PUC-RS aos gritos de golpista Sérgio Moro foi recebido nesta terça-feira 10 aos gritos de golpista na Pontifícia Universidade Católica, PUC, do Rio Grande do Sul. O juiz participou nesta tarde do Fórum da Liberdade, realizado na instituição, do lado de fora, manifestantes organizaram o Fórum da Liberdade para Lula. Assista a recepção a Moro na universidade. Governadores dizem que Moro descumpre lei ao impedir visita a Lula 9 governadores estão nesta terça-feira 10 em Curitiba para visitar o ex-presidente Lula na Polícia Federal, onde está preso, mas foram impedidos pelo juiz Sérgio Moro. Entre as regras da carceragem e a lei de execução penal, Todos sabem que a lei tem primazia. O artigo 41 da lei de execução penal diz que advogados, parentes e amigos têm direito de visitar um preso. Eu fui juiz federal por 12 anos, e inclusive fui juiz de execução penal, destacou o governador do Maranhão, Flávio Dino. Os governadores e três senadores fizeram uma carta assinada para Lula e pediram audiência com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Assista à coletiva. Gleisi, pesquisa sobre sucessão sem Lula é fraude ao excluir o nome de Lula das principais cartelas de sua próxima pesquisa. Registrada no TSE, o Instituto Datafolha tenta manipular a realidade e o sentimento popular amplamente favorável ao nosso candidato, diz a senadora Gleisi Hoffman, PT-PR. Datafolha pretende divulgar pesquisa sem Lula neste domingo, embora o ex-presidente seja o líder, com 35% dos votos, e a lei brasileira não proíba que um presidiário, ainda mais um preso político, possa disputar as eleições. No dia 15 de agosto, a candidatura Lula será registrada. Lula, ainda dentro da cela, é o protagonista da eleição de 2018 em Madrid, na Espanha, a presidente eleita e deposta pelo golpe, Dilma Rousseff, palestrou nesta terça-feira 20 na Casa da América em defesa da democracia e pela liberdade do ex-presidente Lula. Em sua fala, Dilma declarou que Lula, ainda dentro da cela, é o protagonista da eleição de 2018 e de nosso futuro no Brasil. Ela insistiu também que o ex-presidente é inocente e declarou que o PT combaterá e chegará a todas as instâncias jurídicas para que ele possa ser candidato. Assista! STF decide que Cabral deve ficar em presídio no Rio por três votos a um. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira, desde que o ex-governador Sérgio Cabral deve retornar para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Com a decisão, o colegiado anulou a decisão de Sérgio Moro que determinou a transferência de Cabral para um presídio na região metropolitana de Curitiba. Temer se reúne com Gilmar Mendes no Palácio do Planalto. Michel Temer se reúne nesta terça-feira, 10, com o ministro do STF Gilmar Mendes, de acordo com informação publicada pelo blog de Andréa Sade. No ano passado, o ministro votou pelo pedido da defesa de Temer para que não fosse enviado à Câmara dos Deputados o processo referente à segunda denúncia contra o MDBista, acusado de organização criminosa e obstrução judicial pela PGR. A Câmara dos Deputados